Música Bom dia, eu sou Léa Moura, sou do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, sou a consultora desse núcleo do Projeto Empreender, da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande. Nós estamos aqui hoje com a primeira feira de empreendedorismo, onde nós temos vários estandes para que as pessoas possam conhecer as empresas participantes. Música Sejam muito bem-vindos à primeira feira de empreendedorismo de Praia Grande, Associação Comercial, com 50 anos de história. Eu quero agradecer a nossa equipe por esse trabalho, pela dedicação, por vocês pensarem antes na associação do que a si mesmo, fazer a diferença, fazer com que a Associação Comercial se torne isso, uma ideia, um produto, um modo de viver diferente, de pensar diferente. Quando veio essa ideia das mulheres empreendedoras, eu pensei, nada mais justo do que a gente fazer um núcleo com as mulheres para que elas possam mostrar a diferença que vocês fazem, mulheres, todas, sem exceção. A Léia, na frente do núcleo, vem com a Léia. Hoje, o dia das mulheres empreendedoras. Eu acho, assim, que o cargo de presidente é legal, mas é transitório. Eles ficam. Essa é a verdadeira capacidade de trabalho, as pessoas que estão na associação. E a Léia, coordenando o núcleo, junto com todas essas meninas maravilhosas, desde a recepção até a Danda, lá na parte financeira, trabalhando. Eu só tenho a dizer para você, Léia, muito obrigado por você estar à frente desse trabalho. Estamos aqui com o Betinho, representando o poder público, junto com a Associação Comercial, na primeira feira de empreendedorismo do Núcleo de Mulheres Empreendedoras, da Praia Grande. Bom, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, parabenizar por esse evento, fantástica iniciativa, dessa primeira feira de empreendedoras. Nós sabemos do protagonismo das mulheres na sociedade, o quanto que elas estão fazendo a diferença, esse momento de estar reunindo parcela das mulheres que lutam com suas empresas na cidade de Praia Grande, e uma oportunidade de elas divulgarem os produtos, os serviços, tudo aquilo que elas fazem de melhor. Então, eu quero trazer essa mensagem de reconhecimento à Associação Comercial, aos seus colaboradores, por um momento ímpar para a nossa cidade, principalmente valorizando e reconhecendo as empreendedoras praia-grandense. Estamos aqui com a Natália Thalita, que trabalha na Associação Comercial, ela é consultora do marketing, e ela vai estar falando como que o trabalho do marketing foi importante nessa feira de empreendedorismo do Núcleo das Mulheres Empreendedoras. A divulgação é essencial, né, pro trabalho nosso, e assim, foi muito bacana, porque todas as empresárias que estão aqui com seus estantes auxiliaram na divulgação. Então, nós tivemos televisão, anúncios na internet, nas redes sociais, e-mail marketing, comercial de TV, então, assim, foi uma... folders, mídia impressa, então, assim, foi um trabalho de marketing em conjunto. Todas as empresas ajudaram pra realização da feira, pra trazer o público, mais de 200 pessoas se inscreveram aqui pra feira, então foi um resultado super satisfatório pra essa primeira edição. Telefone da Associação Comercial, 3476-2828. Venham nos conhecer. Mulheres Empreendedoras da Praia Grande.